Eu posso ver Deus ali chamando, Adão, Adão, Eva, cadê vocês? E Adão e Eva querendo se esconder, querendo dizer, Deus, nós estamos aqui, Deus, eu não sei, nós estamos aqui, hein? Não se esconda dos olhos de Deus, porque os olhos de Deus são como uma chama de fogo, como diz o próprio profeta Isaías, no Isaías 53, Ele foi espremido, Ele foi esmagado, não a chama lá fora não, Ele vai te chamar pelo nome, Ele vai te chamar pelo nome, porque Ele não disse para Adão e Eva, ou os transgressores vem cá, ou vocês que pecaram vem cá não, Ele disse Adão e Eva, cadê vocês? E você aprenda nessa noite, no Antigo Testamento, Deus está procurando o homem, mas no Velho Testamento, o pecador está procurando Deus, E vai te dizer, ei, o jardim do Éden, foi o jardim da desobediência, mas o jardim do Getsemane, foi o jardim da obediência, os discípulos, elas imaginaram o que Jesus está falando, chegou a hora de quê? Chegou a hora de nós sofrer, de nós fazer o quê? Eles não sabiam que estava chegando a hora da redenção do mundo, essa noite, mas o cordeiro já foi molado na cruz do Calvário, é noite, de você saber que a cruz do Calvário era para você, mas Jesus morreu no teu lugar, sim, você foi comprado pelo sangue do cordeiro, você foi comprado, através do sacrifício vicário de Jesus, você não foi comprado, como disse o apóstolo Pedro na sua epístola, vocês não fossem comprado, com ouro nem prata, nem coisas viz deste mundo, mas vocês fossem comprado, com o sangue do cordeiro, Amém.